Oi gente como é que cês tão? Tudo bem? Deixa eu dar uma coisa pra vocês. Foi feito o nosso concurso em Mídia Lourdes. Ai meu deus do céu. Ó o que aconteceu? Nós demoramos bastante pra achar o resultado aqui porque muita gente que manda, gente de Roraima, gente que sabe de ser de outro país até que mandaram assim sabe? Então eu fiquei até deslumbrada. Minha pressão até já, oi. Ai gente, quase me deu o princípio de derrame. Eu sou comissão julgadora. Eu, o de Cristo, também já vi os vídeos, o Jairo, porque o Jairo ninguém me conhece melhor que o Jairo, né? O Jairo me conhece assim, eu vou dizer pra vocês, há muitos anos, então ele que vai dizer... Rony Eli, respeite! Aí ele que vai dizer se é parecido ou não é parecido. Então eu quero que vocês que tão em casa também assistam cada vídeo da imitação, assim, eu recuso imitações, né? Mas é só um concurso que vai concorrer a prêmio, de verdade. Então vamos assistir aqui, pode, pode colocar aqui. Ó os vídeos tão aqui, vamos assistir todos eles seguidos um do outro, vai aparecendo aqui e vamos ver. Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Durde. Ah lá, essa bosta. O Jairo, o Jairo é só pronta. Aquele build vagabundo. É vagabundo sim. O de Cristo só fica embaixo do suai. A rené fica lá, piscatinha. Agora a gente teve um sonho com o Jairo. Tinha morrido. Mas disse que sonhar com morte é saúde. No sonho tinha uma cachoeira que foi mais linda. Mas no sonho eu quebro o dente. Quebrar o dente é morte. Agora não sei o que sonho seria. Ai meu Deus do céu. Tanta chuva. Eu não aguento mais. Eu não aguento mais. Essa chuva barata não tem mais fim. Eu aqui só lavar o dente. Parou, 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 parou. Põe no carro essa chuva. Oi gente. Que um desabafo da Lourdes. Que eu não aguento mais essa vida de escravo. Ninguém me respeita nessa casa. Raniele é uma piscatinha. De Cristo eu não me respeito. Só fica debaixo do suai. O Jairo, que era pra ser meu parceiro, tá lá. Só fica bebendo lá no bar. E ninguém me respeita. Até na igreja, sabe gente? Sai pra lá de amarelo. De Cristo? O que você tá fazendo aí? Sai debaixo desse suai. Esconde esse filho. Esconde. Esconde. Oi pessoal. Como é que vocês estão? Então, tô aqui ainda nessa vida de sempre. Ai, que flor bonita. Que flor bonita. E... O que você quer? A Raniele é minha filha mais nova. O filho de Deus. Não. Não vai pra casa daquela piscatinha. Piscatinha. Eu não espero o carmaval chegar pra seu partia. Raniele! Traz o celular aqui da piscatinha. Vai! É, não é, não é, não é, não é. Faça a janta pra nós hoje. Venha me ajudar aqui a entrar no grupo das irmãs da igreja aqui. Não sei como é que faz. Vai ter culto amanhã, viu? Impressamos de manhã? Impressamos de manhã? Impressamos de manhã? Uma piscate. Uma biscatinha. Ela me deixou esse piá aqui e disse que já abortava. Ia haver um emprego ali no cine, no rostinho. Mentira. Foi biscatear. Olha a minha casa aqui, gente. Olha. Minha pressão hoje tá 19 minutos. Porque eu não tenho força pra cuidar da criança. Olha aqui a minha pia como é que tá. A minha cozinha. Eu ainda tenho que fazer almoço. O Jairo vem almoçar o coitado. O de criança chega da escola, porque ele não come o lanche da escola. Ele é enjoado. A Rame, miserável, disse que ia ali e já abortava com aquela biscate. Não abortou até agora. Eu sou perdida. Eu não sou tua mãe, tia. Oi, gente. Sou a Lurda, pra quem não me conhece. Hoje, como sempre falo nos meus vídeos, né? Vou falar aqui da minha filha, né? Que é uma biscatinha. É biscatinha, sim! Hoje tô calma, né? Olha, eu vou lavar hoje a camisa do Gerson aqui. O meu filho, tá? Debaixo da suaia também, sim. Olha, mãe! Olha o que tá escrito aqui. Olha, olha. Solte e ashte. Isso aqui significa, pra quem não sabe, eu sou filho do diabo. Vem, vem, vem! De curso, eu limpo a rame aqui na camiseta. Agora toma a escrava, tenho que lavar. Boa tarde, gente. Tudo bom com vocês? Meu nome é Lurda, sou crente da Assembleia. Trabalho feito uma condenada. Pra criar o De Cruz, que é a louquinha da cabeça. A Janiele, que é uma biscatinha, minha filha. E o Jairo, que é meu marido. Que não faz nada, vira só medão de desgosto. Tô desgostosa da vida. Tô desgostosa, minha pressão tá subindo, tá 12 por 8. Janiele, traz o remédio pra mãe. Olha essas camisetas que eles fazem de comprar. Olha essas camisetas. Com os dizer, dizer do diabo. Vem mais uma, não. Vem mais uma. Vem mais uma. Tô desconfionando que o Jairo tem outra. E não é de hoje. Ele sabe que a casa é minha. A gente fala pra ele comprar uma costela lá. Passa o dia inteiro naquele bar. O bar daquela Marlucia, Biscatinha. Daí eu fico lá na esquina. Só assim, ó. Só andando. Ele passou o dia no bar. Dei minha casa pra esse vagabundo morar. Eu não duvidar. Vai lá, come aquela vagabunda. Bom, vocês viram aí todos... Tá muito difícil, gente. Eu fico até assim, sabe? Meu Deus, e agora? Quem escolher? Aí eu fico de Cristo. Janiele, Jairo. Quem que nós vamos escolher? Será? Porque assim, Às vezes a gente não pode julgar as pessoas. Às vezes é assim, né? Então quem vai dizer qual é a melhor? São vocês. Que Deus toque no coração de vocês. Pra que você escolha o melhor desses. Que estão aparecendo aqui. E pode comentar pelo número. Pode comentar aqui no comentário. Os mais comentados. O mais comentado vai ganhar um prêmio. Pra você não saber. No dia que eu anuncio ao campeão. Ai que benção. Todo mundo se inspirando na gente. Pra fazer esse tipo de coisa. Gente que inspira na gente. E vira gente trabalhadora. Quente e honesta. Então você ta... Daniele, já vote lá que ta valendo! Obrigado por assistir este vídeo. Não deixe de se inscrever no canal. Tchau! 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 Obrigado.